Música Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight aqui no canal pra gente jogar de Trapperino Sim, vamos jogar novamente de Trapper, velho E aí, você não disse que o Trapper é um dos clubes que você menos gosta de jogar? Sim, porém eu tô ganhando um meio, um amor assim pelo Trapper, velho O ruim do Trapper em ranking baixo é que tem muito SWF SWF é o maior counter possível de todos os Killers, porém em específico o Trapper é muito mais, certo? Porque um avisa que o Killer botou uma Trapper ali, outro diz isso, diz aquilo Mas eu vou fazer mais uma partidinha com ele porque eu tô afim de jogar de Trapper Eu gosto do estilo do Trapper, ele me lembra muito o Jason, eu gosto muito do Jason também Muita gente gosta do Trapper por causa disso Bom, e a videozinha que eu tô levando neste videozinho é a seguinte Obviamente, intervenção completa pra não tomar os dois geradores logo no começo da partida Os três geradores mais estantes são trancados por 80 segundos Tô levando também o Assinger do Carroçal pra gente ter um fôlego durante a partida Caso a gente precise dar um slow nos Gens Cada vez que eu Hulk sobrevente e chuto um gerador, quebra um gerador Esse gerador quebrado regride instantaneamente 25% do seu progresso total Tô levando também aqui o Feitiço Devorar a Esperança Sim, Devorar a Esperança, 8 ou 80 aqui na partida, né? Mas é um perkzinho que se funcionar, meu amigo, ele é uma delícia Cada vez que eu Hulk sobrevente e me afasto a mais de 24 metros do gancho Eu ganho um token, juntando três tokens eu posso dar Hit Kill em todo mundo Todo mundo ganha um efeito exposto aí Eu só preciso dar um único golpe e a pessoa já cai no estado morrendo E juntando cinco tokens eu posso mementar a pessoa sem ela nem ter precisado ir pro gancho, velho Muito bom esse perk aqui Mas ele é um pouquinho difícil de fazer funcionar, mano Mas quando funciona é uma delícia Tô levando também aqui o Churrasco Tira pra gente não ficar meio perdido na partida E também ganhar uns Blood Punch no final da partida Cada vez que eu Hulk um sobrevente eu vejo quem está a mais de 40 metros de mim no gancho E ganha um Blood Punch no final da partida, ok? Bom, e os Compos de Addons eu levei a sacola pra gente carregar uma trap a mais E levei o Pedra de Amular caso o cara caia na trap e saia da trap sozinho Até eu chegar nele ele entra no estado morrendo, ok? Isso não se aplica caso alguém retire ele Alguém ajude ele a sair da trap, ok? Só se ele sair sozinho, beleza? Bom, então é isso Espero que vocês curtam a partidinha Não esquece de deixar o like e deixar o seu comentário Ativa o sininho, pessoal Pra não perder os próximos vídeos Se você quer novo no canal Seja bem-vindo Falou, falou e eu Fui, bora lá Hum, será que vai ser um mapa bom? É um mapa muito grande É um mapa muito grande, velho Não sei não, hein, velho Vou pegar esse aqui E eu preciso trapear uma janela, velho Hum, as duas janelas estão fechadas? Então ótimo Ok Beleza Já achei alguém aqui Tem que ver onde é que tá meu totem, né? Ok, meu totem tá bem afastado, velho Sério? Já? Cheque? Assim? Insta? Assim? Insta, cara? Tu já me dá cheque? Ele tá aqui ainda Ah, não, não Nossa Não vi as marcas dele, velho Tá aqui Deixa eu aproveitar e pegar isso aqui, ó Oi Oi Como é que vai? Meu jogo tá dando umas quedinhas de FPS Eu não sei se eu tô jogando no médio Depois que eu derrubar esse cara eu vou dar uma olhada Nossa, tem uma pallet aqui, velho Como assim, cara? Eu nunca vi essa pallet na minha vida Sério que tu vai tentar me cegar, velho? Essa altura do campeonato? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Boa Mais um ferido é o que eu quero, mano Eu preciso setar minhas traps Mas esse mapa aqui é muito ruim pra começar Tentando trap Obrigado Mais nunca, né, velho? Tô tendo DH ainda, né? Ok Nice Já tenho basicamente dois stacks Do... Do War Hope Isso é muito nice Ok, terminar o gen lá Deixa eu me afastar rápido, velho Pra mim não perder essa stack dali, velho Bora, boa Nice Beleza, um stack Tirar um de lá Beleza Não é o que eu quero Vou tentar dar um chego aqui Mas eu vou lá trapear o meu totem, velho Eu vou só dar um... Um apavoro neles aqui, ó Beleza Deixa eu usar o DS se tiver Já vamos tirar logo o DS do jogo Boa Mano, deixa ele, vai Deixa ele, deixa ele Ok, ok Beleza, nice Agora meu jogo começa, velho Perdi dois gens, já Eu vou botar uma trap aqui, velho Totalmente aleatória, mano Mas se eles tentarem subir Já toma, já Opa Ah, um save the best agora, hein, velho O cara ficou lá em cima Como eu queria um save the best agora, hein, mano Eu vou em ti, velho Vou em ti Quero testar todo mundo na chase O Ace eu já vi que ele é meio meh na chase A Nia também Tá bem ruim pra ele aqui Ih, velho Nice, jogou bem Ele deu o Dead Hard em cima de mim, velho E eles devem estar rushando em 3, aquele girador lá do fundo Então Eu preciso muito Eu vou pegar essa trap aqui Que essa trap não faz o menor sentido Botar aqui Eu vou jogar pelo Devour Hope aqui, mano Beleza 3 stacks Ele vai dropar Cipar Meu Deus Olha essa volta que eu tenho que dar aqui, cara Tem chance, mano Ou eu quebro isso aqui Ou isso aqui é um infinito Tem chance Boa Nice Pelo menos assim ele não sabe que eu tenho o Devour Hope ainda Essa trap foi muito aleatória e muito boa Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Tancar um hit pra ele Nossa What the fuck, velho Puxa ela, velho Só quero pegar meu quarto stack Be nice Boa Caraca, velho Não dava pra subir ali, como assim? Fulgado pra caramba Toma Sim, Devour Hope, filho Devour Hope Agora eu procurei um totem Agora eles vão procurar o totem Que é uma beleza, velho Eu tô jogando essa partida aqui em cima do Devour Hope, velho Porque eu quase não tô sentando trap Eu vou rearumar isso aqui, velho Ele pula Nice Quem eu pegar eu mato Simplesmente quem eu pegar eu mato GG Vem cá Toma 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 Mandei um sangue aqui agora Como quem não quer nada, velho Você sabe que você tá ferrado, né? E tu tem Dead Hard Tu não tem Sprint, velho Tu tá muito fodido Vem cá Fora E... Vai Toma 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 Tiraram meu Devour Hope Como é que os caras tiraram meu Devour Hope sem desarmar minha trap, velho? É impossível que o cara tenha passado por cima, cara Impossível, velho Mano, eu botei a trap muito estratégica Não tem nem como não pisar nela, velho What the fuck Ah, dava pra passar... Ah, mas eu não conseguia acertar aqui, ó Ó, ó Não dava pra acertar Quer ver? Se liga Ó Ou dava Ah, mas se eu botasse aqui O cara ia vir, mano Eu tava muito... Anyway, velho Se eu botasse mais pro lado, ele vinha mais pra esquerda Se eu botasse mais pra direita, ele vinha mais... Né, whatever, tá ligado? Check, não tem mais pallet Então... Só vou apertar W, mano Só vou apertar W Ela não vai loupar aqui Bora Só vou apertar W Corre pra dentro da casa, vai Corre pra dentro da casa e sobe a escada Vou lá Mano, a mina veio pra dar um... Nossa, cara Não dá nem pra fazer mindgame com esses caras aqui Eles só dropam pallets Basicamente Dead hard Nice Há uns sussurros agora, né, velho? Opa Ou talvez não, né, velho? Na cagada, velho Achei esse maluco A mina tinha Unbreakable E já era de se esperar, né? Já era de se esperar esse Unbreakable dela Sabia que ela ia correr pra esse lado do mapa Corre pra cá Corre pra cá, corre pra cá, corre pra cá Ela tá aqui em cima, Spaa Achei GG GG, guys Ô, tripa GG, tripão Toma Nice day soon Velho, nice day soon, mano Vamos ver Galera toda que resetou, né? Hoje resetou o Rank Então esse pessoal aqui com certeza era Red Rank, velho Pra todo mundo tá 5 aqui, exatamente É uma peça nova, inclusive GG, velho Um cara só tinha DS Que foi justamente o maluco que eu tomei o DS Que eu engoli o DS dele Vamos lá, vamos lá, vamos lá Trapper, here comes the Trapper Better watch for his traps Eu vou abrir essa porta Porque senão fica ruim pra mim Ok, vamos começar a trapear, velho Deixa eu ver onde é que eu vou trapear, mano Eu acho que eu vou fazer o seguinte, velho Vou trapear esse aqui Os geradores de lá estão todos trancados Não, na verdade eu vou botar aqui, velho Eu ia botar mais estrategicamente Só que eu quero forçar o cara, tá ligado? Boa Achei o primeiro maluco Beleza Já vai pro chão Aqui é impossível, né, velho Aqui é impossível alguém tirar aquele totem ali, né, velho Quer dizer, tirar a coisa É passar por cima da trap, basicamente, e tirar o totem, velho Aí é sacanagem Ok Tá todo mundo pra esse lado do mapa O cara tinha desarmou a minha trap ali Cadê a porra da trap que tava aqui no chão, velho Caralho N-A trap, velho Nossa, as duas portas fechadas Que delícia Não, não posso ir pra cima dela, velho Boa Nice Deixa ela salvar, mano Boa Se eu correr pra cima dela vai dar ruim Tá ligado? Esse maluco, velho Olha essas marcas, cara N-Way marcas, velho Atrapa esse aqui As marcas dele tinha uma indo pra direita Outra indo pra cima da escada Aí me complica, né, velho Vou só derrubar esse cara Isso Agora eu vou voltar no meu totem Aí tu tá de sacanagem, né, velho Aí tu tá trollando, né, cara Trollando hard, na real Me dá esses hit free aí Beleza Tem um cara metendo self-care lá E tem outro fazendo totem Tem outro fazendo totem, não Tem outro fazendo gem Eu preciso só sair de perto desse cara Boa Nice Vamos forçar um de lá Vim pra cá, né Salvar o cara Caiu Delícia Delícia, delícia, delícia Vou conseguir minha segunda stack Beleza Terminar o gem Não tem problema, velho Dá um pop aqui E vou voltar seco lá, velho Seco, 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 seco Antes de eu voltar seco lá Eu vou rearmar essa trap aqui Porque eu ainda quero inutilizar esse looping Beleza Arrelaram De buenas Nalaguenas Tem uma boa palete ali Ela não foi Zona morta pra ela Dropa pra mim Obrigado Eu esperei até o último segundo Pra dar o hit nela Por quê? Porque eu quero que ela acredite Que ela vai me stunar antes Ela veio pra direita Pra esquerda Não, é tu que tá isso aqui Boa Nice Três stacks, velho É, vou ter que bater nele, velho Vou ter que avisar que eu tô de devor Infelizmente Muito bem que tá todo mundo machucado, né, cara Caraca, ele ainda tá de DS, velho Meu Deus, cara Esse cara tava no... Mano Tá ligado? Eu sou muito a favor de nerf no DS Pra 45 segundos Eu sou extremamente a favor, velho Mano, eu derrubei Sei lá, duas pessoas Fiz dois ganchos No tempo desse cara aqui Voltei nele e derrubei ele Ainda tinha 10 Botar ele aqui Pra lá Ela tá querendo ir lá tirar o meu totem, ó Mas não vai, filha Não vai Aí eu vou pegar 4 stacks Quando alguém salvar o teu amigo Caiu, né, amiga Dead Hard? Ok Esse é o bom do Triper, cara Ele consegue, tecnicamente, defender o totem dele Boa Tá de Hard? Beleza 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 Agora eu vou botar esse cara O que que eu posso botar esse cara, mano? Botar ele lá, ó Botar ele aqui Porque eu não quero botar ele do lado do meu totem, né? Porque eu tenho que defender meu totem também Então O cara vem pra cá Não, deixa ele pra lá Eu não quero ficar aqui Não vou ficar desse lado do mapa Não vale a pena Eu já vou mementar aquela mina ali, velho Só deixa ele salvar, hein Deixa eu pegar essa troca aqui Boa Boa Nice E agora é a hora, velho Vem cá E... Toma 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 E agora, meus queridos Quem é que vai querer tirar o totem ali, hein? Quem é que vai querer tirar o totem? Tô ouvindo alguém aqui, velho Beleza Menos dois Vem cá Vem cá E... Toma 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 Delícia Já vai pra vala também Chute aqui Tinha mais um cara com ele, né? Se não me engano Ok Será que eu chego lá a tempo, velho? Hum... Me afastei demais É provável que o cara consiga fazer esse totem Não Sai do meu totem Sai do meu totem Sai do meu totem Ai, vagabundo Foda Ah, não, velho Vai se ferrar, na moral Ah, moral Agora eu tô puto, cara Ia ser cinco more, velho Agora eu tô puto com esse maluco Aham Aham É A vitória deles foi ter tirado o meu totem Tá ligado? Não tem problema Eu deixo no chão Eu vou fazer 4k Ninguém vai sair vivo dessa partida aqui Ninguém Ninguém vai sair vivo dessa partida Dois mil anos depois Ok, obrigado Finalmente, cara Eu não ia deixar ninguém sair vivo dessa partida aqui Ninguém, velho Vem cá Toma Toma Cara Desgraçada, cara Na moral Ai, velho Mais GG, mano GG Deu duas ótimas partidas, velho 4 more basicamente no vídeo GG, mano Eram os caras de console Não sei se SWF Porque não dá pra saber os perfis de console Mas deu bom, mano Bom, então é isso, pessoal Eu espero que vocês tenham curtido mais um vídeo aqui no canal Não esquece de deixar o like se possível Comentário Um grande abraço a todos vocês Tudo de melhor sempre Valeu, falou E eu Fui Não esquece de ativar o sino Pra não perder os próximos vídeos aqui no canal Beleza, galera? Valeu, falou E eu Fui Tamo junto Tchau Tchau, tchau